Mas hoje o empresário, hoje o empreendedor é aquela pessoa que ela consiga resolver o problema que você hoje tem na sua empresa, ou no seu negócio, ou em qualquer área em que você precise de uma resolução. Então para mim esse é o empreendedor. E outra pergunta, o que tem dinheiro para você? Hoje dinheiro para mim ele é resultado, ele é uma métrica de outros parâmetros. Então para mim hoje dinheiro nada mais é do que uma energia final de algo que você já executou. Então para mim é antes, até desse momento de empreender, eu via que dinheiro era algo que eu buscava. E hoje eu vejo que é o resultado de uma busca, de uma eficiência, de uma entrega. E aí isso é apenas uma métrica de um resultado. Então não quer dizer que é a única métrica, mas é uma métrica de resultado, de uma entrega, é uma métrica de resultado da sua empresa, é uma métrica de resultado do benefício. Quer dizer, eu consegui gerar valor. Exatamente. Valor e benefício que você está gerando para outra empresa ou para outra pessoa. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócios. Hoje tem um convidado que tem especialidade em construção de processo, tem especialidade em construção civil, engenheiro também de formação, um amigo. E ele eu conheci num retiro espiritual, depois ele participou de um treinamento junto comigo. Um cara do coração enorme, eu quero que vocês conheçam. Então, Diego, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui de estar contigo. A gente teve uma sinergia muito boa nesses dois ambientes que tivemos juntos e estou aqui para contribuir, conversar e ver o que a gente pode contribuir com o pessoal. Diego, eu acho que isso pode ser bem legal. Para quem está pensando em abrir um negócio, talvez esteja trabalhando como colaborador em um local. Fala um pouco da sua trajetória, dos resultados do negócio, como que foi. Compartilhe um pouquinho para o pessoal saber quem que é o Diego, como que o Diego estava, o que que aconteceu aí nos últimos anos na vida do Diego. Então, tá bom. Então, resumir um pouco da minha história. Então, eu sou engenheiro de formação. Então, depois que tive dez anos de formação, ali na parte da pandemia, eu me peguei vendo a necessidade de uma mudança. Então, por causa disso, eu acabei saindo do mundo da CLT e fui empreender. Mas nisso houve alguns pontos em colaborar comigo. Então, eu fiz o Empretec, que é um curso do Sebrae, que eu recomendo para todo mundo que queira sair do mundo CLT para empreender. Isso me ajudou bastante. Além disso, teve dois pilares muito bons. Eu comecei a fazer uma mentoria, um com coach. E aí, eu comecei também a ter sessões de terapia. E comecei a cada vez mais entrar mesmo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. E com isso, me deu cada vez mais confiança e a certeza do que eu queria, que era empreender. Então, daí, eu comecei a empreender com dois negócios. Um, eu me associei a uma empresa de engenharia e o outro foi para uma empresa de gestão de projetos. Hoje, até essas duas empresas. E, além disso, comecei a enxergar o quanto benéfico era esse mundo do desenvolvimento pessoal. E, além disso, esse mundo do network, da mentalidade e do ambiente. Como era importante o ambiente. Então, esses foram os três fatores mais importantes da minha carreira lá de trás para cá que me deram todo esse desenvolvimento. E você pode falar um pouquinho, se puder abrir, quanto que foi o faturamento aí, ou perspectiva de faturamento que vai ser nesse ano ou no último ano? Exatamente. Então, do grupo de empresas, a gente teve... Eram empresas que, em 10 anos, ela tinha um nicho muito específico. E aí, depois, a gente mudou a estratégia da empresa para outro tipo de nicho. E isso proporcionou um aumento aí de faturamento. Então, no ano passado, a gente teve um faturamento na casa de 7 milhões. E a gente está fazendo, vamos dizer assim, um planejamento para esse ano para que ele seja na casa aí de 15 a 16 milhões, o grupo, né? Mas, além disso, das empresas, o que que isso tem ajudado a estar organizando as empresas, né? É de que a gente, hoje, também está começando a desenvolver uma outra vertente. Que seria essa área mesmo de desenvolvimento pessoal e essa área de ambiente, né? Então, fazer eventos, estar com pessoas e com grupo de empresários, porque a gente percebeu o quanto é importante para o desenvolvimento do empresário, do empreendedor, estar em grupo de pessoas e que passaram por aquilo que ele está passando ou já passou por isso e, com as experiências dessas pessoas, ele pula etapas e passa mais rápido para algumas etapas em que ele consiga chegar no objetivo que ele quer. Ó, vamos lá, dois pontos que eu já vou pegar aqui para você que está assistindo, anota isso, incorpora isso. Primeiro, às vezes a pessoa pensa, eu vou empreender e acredita, ah, eu vou ter sucesso do dia para a noite. Só que, vamos colocar um pouquinho aqui. Diego já, antes disso, 10 anos, já tinha formado como engenheiro, já tinha mostrado competência, investiu em treinamentos para aprender a desenvolver habilidades e aí, de repente, de repente, aspas, opa, agora a gente conseguiu construir uma empresa, chegou a faturamento ali, 7 milhões com perspectiva para mais do que dobrar. Então, isso é fantástico, inclusive, bem acima da média ali, um crescimento como esse. Então, são números interessantes, mas quem pode estar olhando de fora, pode pensar assim, ah, então, eu vou, eu já entendi, eu quero ganhar dinheiro rápido, deixa eu abrir um negócio para ganhar dinheiro rápido. Talvez essa seja a fórmula de quebrar o negócio e eu perceber que não vai dar para ganhar dinheiro rápido, porque levou um tempo de maturação, de se conectar com pessoas. E aí, vem outro ponto que eu achei muito interessante, que você for, então, ó, a mentalidade é muito importante nesse processo, porque sem a mentalidade certa, não dá para entrar para montar qualquer tipo de negócio e, às vezes, as pessoas negligenciam isso. Aquela ideia de achar, porque eu sei cozinhar bem, eu vou montar um restaurante, são coisas completamente diferentes. O segundo ponto que me chamou a atenção também é que você falou, opa, eu estou indo para a área de eventos, eu estou trazendo essa questão da mentalidade, de conexão de pessoas, porque eu percebo a importância que isso teve no meu crescimento. E aí, quero até trazer um ponto, quando você acertou o melhor no mercado, você conseguiu exponencializar o seu crescimento. Isso aqui acontece, às vezes você tem uma pessoa muito competente, mas ela está ou vendendo um produto que tem uma margem muito baixa, ou ela está dentro de um mercado que não tem muita chance dessa pessoa crescer, mesmo com muita competência, vai ser muito difícil, vai ser pesado. Então, eu vou, não dá para negligenciar o poder que tem no mercado. Se eu pego essa área de mentorias, treinamentos, a margem é muito boa. Então, eu consigo, vou colocar um outro mercado, supermercado, a margem é muito baixa. Quando se fala de programas onde tudo tem que ser competitividade por preço, é muito sanguinário, é muito difícil, mesmo com faturamento alto, pode ser que o negócio não se sustente. Enquanto, dependendo de outro mercado, que abre um pouco mais, eu consigo entender, opa, um ponto cego, eu posso literalmente dobrar o meu negócio. E não estou falando de negócio pequeno, não, como o caso do Diego aqui. O negócio já faturava múltiplos sete dígitos, ainda com perspectiva de dobrar esse ano. Me fala se eu entendi bem e se, o que você fez? O que você acha que se você acertou, que trouxe essa perspectiva? Então, literalmente, agora esse ano está com a perspectiva de dobrar um negócio e já múltiplos milionários em faturamento. Perfeito. Acho que o primeiro ponto, além do que você já comentou, foi a importância da sociedade. Então, um exemplo, eu me associei, que hoje a Juliana, que é minha esposa, ela já tinha uma empresa há 10 anos. Então, ela já tinha uma experiência empreendedora. Lembre-se que, após pandemia, que eu comecei com isso. Então, isso já me ajudou muito. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo, se associar, estar perto de pessoas, em que queiram crescer e que estejam alinhados com o que você pensa em seu crescimento. Então, esse já foi um fator. Além disso, nas empresas, o que a gente percebeu? A gente estava em algum ponto do ramo em que a gente atuava, em que era muita briga por preço. E não pela qualidade da engenharia ou do serviço que ia ser entregue. Então, a gente começou a verificar, como você colocou, aonde seriam melhor as margens e aonde era valorizado isso, o trabalho de engenharia, e não só o trabalho executado. Então, a gente foi para esse ramo, onde a margem é, primeiro, que é menos disputado, porque são serviços mais específicos, de qualidade específica, e, além disso, que é valorizado esse tipo de serviço. Então, com isso, a gente conseguiu melhorar. Então, são menores vendas, mas com valor maior agregado. Então, isso ajudou na expansão da empresa. Então, são esses dois fatores que eu acho que ajudaram aí no crescimento da empresa. Além disso, aí, vamos entrar na mentalidade. O que ajudou muito é estar em ambiente de outros empresários e que já passaram por alguns problemas que a gente estava passando. Então, a gente teve a possibilidade de entrar em alguns grupos, conversar com alguns empresários, que já tem grandes empresas, com um número de empresas que já passaram por alguns problemas, em que a gente, sendo mentorado até por eles, no dia a dia, e isso colaborou para que a gente passasse por alguns problemas de forma mais rápida e eficiente. Então, eu acho que esses são esses três fatores que ajudam. E como a gente viu quão benéfico é esse ecossistema, onde as pessoas estão ali, uma querendo ajudar a outra, foi aí que a gente falou, por que não fazer isso também com as pessoas com quem a gente conhece, com as pessoas que necessitam novos empreendedores empreendedores ou empreendedores que ainda não conseguiram atingir esse caminho, essas pessoas em que possam ser ajudadas. Então, com isso, a gente está começando a desenvolver grupos aonde a gente vai trazer palestrantes, trazer treinamentos, muito voltado para o empreendedor, muito voltado para quem quer crescer como empreendedor. Isso tanto ele como pessoal, como trazer isso para a empresa dele. E o que é ser empreendedor, na sua visão? Na minha visão, ser empreendedor é a pessoa que ela tem a sede de fazer acontecer e resolver problemas para as outras pessoas. Nada mais é do que você olhar, verificar a possibilidade e resolver aquele problema e entender que você vai ser pago ou a sua empresa vai ser paga para resolver um problema que existe hoje. Então, existem algumas empresas que elas até, vamos dizer assim, elas fazem com que você enxergue o problema que você não enxergava. Então, isso, tem algumas empresas que elas conseguiram fazer isso, elas abriram mercado em coisas que a gente nem sabia que eram necessárias, né? A gente brinca, né? O celular, a gente nem sabia da necessidade há décadas atrás. E é uma necessidade hoje que você não conseguiria andar sem ele. Mas hoje o empresário, hoje o empreendedor, é aquela pessoa que ela consiga resolver o problema que você hoje tem na sua empresa, ou no seu negócio, ou em qualquer área em que você precise de uma resolução. Então, para mim, esse é o empreendedor. E outra pergunta, o que é dinheiro para você? Hoje, dinheiro, para mim, ele é resultado. Ele é uma métrica de outros parâmetros. Então, para mim, hoje, dinheiro nada mais é do que uma energia final de algo que você já executou. Então, para mim, antes, até desse momento de empreender, eu via que dinheiro era algo em que eu buscava. E hoje eu vejo que é o resultado de uma busca, de uma eficiência, de uma entrega, e aí isso é apenas uma métrica de um resultado. Então, não quer dizer que é a única métrica, mas é uma métrica de resultado, de entrega, é uma métrica de resultado da sua empresa, é uma métrica de resultado do benefício. Quer dizer, eu consegui gerar valor. Exatamente. Valor e benefício que você está gerando para outra empresa ou para outra pessoa. Legal isso. Pensa sobre isso, pessoal, trazendo um pouquinho dessa fala. Então, de certa forma, o que ele está dizendo é, se eu consigo gerar valor para um número significativo de pessoas, ou resolver um problema grande o suficiente, que gere um valor mais alto, eu consigo, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Então, se eu quero fazer mais dinheiro, eu tenho que solucionar mais problemas, o que ele trouxe, e eu tenho que pensar em gerar valor para mais pessoas. E colocando aqui, no meio dessa trajetória, algum momento onde pensou assim, caramba, esse negócio vai dar certo? Não, está difícil. Ou problemas que marcaram de alguma forma, alguma dificuldade, algum desafio? Ah, tem alguns problemas que ocorrem com qualquer empreendedor, né? São fases, né? Eu digo que é muito complicado a vida do empreendedor, porque ele anda sozinho. Então, nessa trajetória sozinha, você acaba... A gente não tem uma faculdade de empreendedorismo. A gente não sai, um exemplo, eu como engenheiro, eu não saio da faculdade sabendo empreender. Eu sei trabalhar como engenheiro. Então, essas primeiras dificuldades que acontecem, eu acho que são as piores. Porque depois que você começa a passar por essas dificuldades iniciais, que é de entender que o que mata uma empresa é um fluxo de caixa e não o faturamento. Então, pode ser que algumas vezes você está vendendo muito e você está acabando com a tua empresa. Então, são alguns fatores que só quando você está tendo na sua empresa que você começa a se ambientalizar mesmo com tudo isso. Então, esses problemas que para empreendedores ou empresários hoje são coisas que já é sabida, para um novo empreendedor, ou lá no começo, isso... Ou às vezes para alguém nem tão novo assim, de... Exato. Mas isso são coisas em que fazem a diferença. Então, essa dificuldade foi uma dificuldade que a gente teve. Então, a gente acabou vendendo muito e aí você tem a dificuldade de ter que organizar uma empresa de uma forma que eu consiga atender tudo isso e com fluxo de caixa. Então, hoje, até para vender você tem que se organizar. Se você vende muito, você tem que estar bem organizado, porque você pode falhar a sua empresa com muito faturamento. Então, esse tipo de coisa que é algo que eu acho que no início, pelo menos na minha área empreendedora, foi algo que foi discutível. Eu não tinha ideia sobre isso, né? Vamos lá, deixa eu explicar isso e você me fala se foi isso mesmo que você estava dizendo. Para quem está... Pode deixar que você está pensando, mas como assim? Se eu vendo mais... Olha o que ele falou. Eu estou aumentando as minhas vendas e eu estou quase quebrando a minha empresa de faturar mais alto sem olhar para o fluxo de caixa. Parece contra-intuitivo. Tem até gente que fala assim, ah, está com problema, vende o que resolve. Só que, de repente, será que vende o que resolve? Por quê? Porque fluxo de caixa, o que significa? Quem aqui já não passou por isso? Vamos pegar em menor escala. Às vezes você vendeu um produto, mas você vendeu no cartão de crédito parcelado em 12 vezes. E, de repente, você vai receber em 12 vezes. Só que você comprou do fornecedor e você pagou à vista. Ou você tem que entregar algum serviço ou um produto para aquela pessoa que foi o seu cliente e ainda pode ter o risco de algum cliente lá que vai, sei lá, ele pedir um chargeback, ele pede um reembolso, né? E você, sem perceber, já está usando aquele dinheiro. Ou, mesmo que não exista nenhum chargeback, nenhum reembolso, a venda aconteceu tudo certinho, vai haver o pagamento. Só que, lembrando, a pessoa vai pagar em 12 vezes. Você tem que pagar o fornecedor daqui a uma semana. E a questão é que o dinheiro que entra no cartão de crédito, a primeira parcela, daqui a 30 dias. Então, eu vou vender mais e eu continuo vendendo mais, só que eu estou aumentando o meu custo, às vezes fixo, às vezes com fornecedor, às vezes que agora eu tenho que contratar alguém para dar suporte para aquele cliente que se tornou um custo fixo e que eu não estou recebendo ainda para poder pagar por aquele suporte do cliente. Ou que eu tenho que pagar que agora eu tenho que comprar um ar-condicionado novo para a sala, mesmo que seja um custo variável que aumentou ali naquele mês, que o meu fluxo de caixa fica negativo, e isso, consequentemente, pode quebrar uma empresa que está vendendo muito e que, teoricamente, está dando tudo certo. Esse ponto, pessoal, parece simples, mas esse ponto faz muita empresa enfrentar desafios grandes. Até fala um pouco mais sobre. Então, até estendendo o exemplo que você deu, depende do momento da empresa, você pode até estar querendo expandir a empresa e você está vendendo com uma margem baixa. E nessa expansão, com essa margem baixa, ou até, em alguns casos, dependendo do negócio da pessoa, até a margem negativa, porque você está trabalhando isso como marketing mesmo. Só que quanto mais você vende, mais você está perdendo dinheiro. Então, até para você fazer esse tipo de movimento, você tem que ter ali o controle do que você está vendendo. Então, isso para alguns segmentos. No meu segmento, o exemplo que eu trouxe é quando você vende muito, um exemplo da parte da engenharia, normalmente, vocês têm muito dinheiro inicial capitalizado ali para que depois de executado, depois de 30 dias, 60 dias, dependendo do seu cliente, você vai começar a receber. Então, se você está fazendo isso para 3, 4 novos negócios, você está, literalmente, pegando todo o seu caixa, implementando nessas novas obras e ainda estão vindo mais obras vendidas que você tem que expender disso e até você receber isso, então, o fluxo, você já sabe o que você vai receber, mas o fluxo acaba matando a empresa. Então, por isso que foi, vamos dizer assim, lições aprendidas do que você pediu de exemplo, do que já aconteceu, de que esses foram alguns exemplos de que prejudicou, e, assim, ajudou no aprendizado com o empreendedor, mas prejudicou a empresa e foi um aprendizado que está sendo aplicado. E me fala aqui agora, pontos de coisas que você fez que foram muito assertivos que você pode compartilhar. Talvez alguém possa aplicar e falar, nossa, isso aqui é uma coisa que eu fiz aqui. Um dos pontos, foi um que eu já comentei, que foi essa mudança do meu cliente ideal. Então, eu acho que isso foi importante. O segundo ponto que eu trago também é os canais de vendas e segmentar os meus clientes. Então, antigamente, a gente tinha a venda da empresa para todos os segmentos em que a gente atendia. Então, hoje, a gente já tem um canal de venda específico para um cliente, um canal de venda específico para esse segundo cliente e o terceiro cliente. Por que isso? Porque isso é importante para você saber que esse canal, ele tem um custo mais baixo, eu brigo por preço, nesse canal eu brigo por posicionamento e conhecimento técnico, e aqui eu tenho um valor agregado maior, e nesse canal eu brigo por influência. Então, automaticamente, eu consigo atender com, vou ter um preço competitivo, mas não vai ter uma margem tão grande porque é muito mais por influência. Então, tendo canais, você tem estratégias diferentes, então, isso eu acho que na empresa hoje é um diferencial. E, peraí, só para o pessoal assimilar, quem está chegando e, às vezes, ainda não tem esse conhecimento. O que é um canal de venda? Vamos lá. Então, hoje, eu vou dar o exemplo, o canal de vendas é onde você vai vender, para quem que você vai vender e qual produto que você vai vender. Então, isso, cada um desses pontos que eu trouxe pode ser um canal de venda. Eu posso ter o mesmo produto vendendo para três pessoas diferentes, cada um vai ser um canal, ou eu posso ter três pessoas diferentes e com um produto. Então, qualquer um deles pode ser um canal de vendas. no nosso caso, a gente tem até os mesmos produtos vendidos para áreas diferentes. Então, hoje, tem uma área imobiliária, uma área industrial, uma obra de arte, que seria túneis, coisas que seriam dado a pontes, a parte pública, né? E aí, para cada desse segmento, aí, ainda tem canais diferentes. Então, pode ser um... Ah, eu vou trabalhar com a indústria. Então, pode ser um canal de... Além disso, além disso, dentro da indústria, eu vou atuar em canais diferentes. Então, eu atuo como civil, eu atuo como especialista em reparação, eu atuo... Então, para cada um desses, é um canal de vendas. E olha isso, pessoal. Se você descobre um novo canal de vendas, você, literalmente, pode multiplicar o seu negócio. Eu vou dar um exemplo do meu negócio. Eu vendia muito os treinamentos presenciais e muita ligação telefônica. Então, esse era o meu principal canal de vendas. Era prospecção por telefone. Depois, eu descobri outro canal de vendas. Que, por exemplo, inclusive, você que está assistindo agora, você, de certa forma, está passando um pouco por esse canal. Que é, eu produzo conteúdo na internet. Antes, eu não tinha praticamente nenhuma produção de conteúdo na internet. Aumenta o nível de consciência de algumas pessoas que podem gostar desse conteúdo. E assim, consequentemente, fica mais fácil de gerar levantadas de mão e, consequentemente, gerar vendas. Parece simples isso. Mas, antes de fazer isso, meu faturamento era X. E depois de fazer... Opa, deixa eu pensar na produção de conteúdos online e fazer vendas online e ter um infoproduto, que era um produto que a pessoa pode comprar de forma digital de qualquer lugar, meu faturamento foi pra 4X. Então, literalmente, multiplicou por 4, entendendo canais de vendas. E outra, não é só digital. Porque, dentro do digital, eu posso ter vários canais de vendas. Eu posso estar produzindo um podcast e no podcast fazer pessoas se interessarem pra depois... Eu posso ter um canal de vendas onde, vou colocar, eu faço um evento presencial, mas que eu trouxe pessoas que me conheceram na internet. Eu posso ter um canal de vendas que é um lançamento. Eu faço 4 aulas ao vivo e, no final, vou fazer uma venda. Eu posso gerar um formulário, colocar anúncio pra aquele formulário e as pessoas que compram se inscrevem e vão receber uma ligação. todas estão vindo pela internet. Então, quando se fala, ah, mas eu quero aprender marketing digital. Na realidade, eu acho essa ideia meio estranha. Porque não existe negócio digital, existe negócio. Sim. E aí, eu tenho que entender qual canal de venda eu posso escolher. Perfeito. Inclusive, pode ser abrir um ponto num shopping e pensar que naquele shopping vai ser. E aí, até o ponto de um canal de venda é você colocar autoridade ali no que você está fazendo, né? Então, a gente, dentro desses canais que eu comentei, a gente utilizou a fazer eventos em que a gente trazia clientes, parceiros e traziam pessoas pra palestrar tecnicamente, trazendo conhecimento, então, se posicionando como um player ali. Hoje, a gente atua, acaba atuando muito por indicação, porque na área da engenharia é difícil você chegar e pra um serviço específico você chegar na internet e olhar e falar não, vou contratar pra um serviço muito técnico ou algo, então, o canal de indicação, vamos dizer assim, é um canal. Além disso, posicionar e mostrar as obras que você tem feito pela internet, então, com textos do LinkedIn ou até no Instagram ou vídeos, né? Então, tem vários canais pra chegar nesses clientes, né? De uma forma ou pela sua reputação ou pela sua entrega ou por conhecimento, né? Como você disse. Muito bom nesse ponto aqui. E também, fala um pouco mais sobre aquele acerto de ampliação de mercado. Então, da ampliação de mercado. A gente fez essa pivotada na ampliação de mercado e aí a gente começou hoje a atuar nesses novos clientes e nesses clientes o que a gente percebeu? a atuação recorrente. E isso que fortaleceu, então, muita empresa. Porque a gente percebeu que o custo pra você conseguir um novo cliente é muito alto. Principalmente nesse novo mercado que a gente atuou. E o custo pra manter esse cliente não é tão alto. Porque é só você executar um bom serviço que você já tem feito dentro desse novo cliente. Então, o porquê que a gente conseguiu dar esse pulo, vamos dizer assim, né? do que a gente planejou de um ano pro outro foi por quê? Porque inicialmente no primeiro ano a gente fez os primeiros projetos nesses clientes em que eles viram a qualidade e aceitaram que desse a possibilidade de a gente fazer novos contratos. Então, pra cada cliente que no ano passado a gente conseguiu fazer uma venda, então, esse ano a gente está projetando fazer três vendas. Com isso, consegue fazer esse planejamento além de aquisição de novos clientes mas nesses clientes já com serviços executados a gente já consegue fazer um planejamento que tem esse amplo faturamento de um ano pro outro de expectativa. E colocando gostei desses pontos que você trouxe aqui também colocando imaginando que tem alguém assistindo e está pensando eu quero montar um negócio quais conselhos você daria pra essa pessoa? Boa. Primeiro de buscar conhecimento. A primeira coisa é buscar o conhecimento. Como eu disse a possibilidade de você fazer um curso como o Sebrae Sebrae é uma ótima ferramenta pra você buscar esse conhecimento e se aperfeiçoar nele. Segundo estar com pessoas em ambiente que queiram também ter essa mentalidade de querer ter o seu próprio negócio. Então, ter pessoas ao seu lado porque vão ter os seus dias bons e vão ter seus dias ruins. E ali vão ter pessoas que vão estar te apoiando vão estar te aconselhando então veja onde você quer chegar e aí veja as pessoas que já chegaram até lá. Muitas dessas pessoas vão te ajudar a chegar nesse segundo ponto. Então, pra mim são esses três essas três dicas se aperfeiçoe no conhecimento busque pessoas que possam te ajudar e ambiente que possa te ajudar a chegar até lá. E fala um pouquinho aqui imaginando que a pessoa já tem um negócio vou colocar ela já tá com vamos colocar aqui assim já tá faturando 300 mil por ano já tá sobrevivendo daquilo tá com o negócio existindo você traria também caso essa pessoa fale cara como que eu faço pra chegar nos sete dígitos múltiplos sete dígitos alguns conselhos que você pode trazer? Essa é uma ótima pergunta porque hoje é o que eu vejo demais colegas empreendedores é nesse ponto é que tem uma empresa em que já é lucrativa já fatura mas que queira crescer então a dica que eu daria pra isso é primeiro organize a empresa porque uma grande empresa só chegou a ser grande porque ela foi uma pequena organizada então se você tem a possibilidade de implementar uma área de qualidade implementar uma área de RH bem feita implementar uma área comercial com todos os procedimentos e processos então organizar a empresa pra que ela cresça pra que você não tenha o problema de crescer com a empresa desorganizada e isso pode gerar problemas lá na frente além disso é você tá eu vou repetir do outro ponto que é muito importante que é você estar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar porque se você for trocar experiências é trocar conversas e com pessoas em que ainda não tem a mentalidade de quem já chegou lá fica difícil de você conseguir sozinho fazer esse caminho não quer dizer que é impossível mas é mais difícil então vai gastar mais tempo e mais dinheiro exatamente e o outro ponto que eu acho que resume tudo isso aprenda com seus erros todo erro é importante aprenda com cada erro que você cometeu não se julgue por errar todo empreendedor errou e vai continuar errando mas ele tem que fazer o jogo de que o erro é um aprendizado e aí pra que você não erre nesse ponto novamente e aprenda com o erro de outras pessoas que você já convive tem um ponto que eu gosto de trazer você falou aprenda com erro quando se trata de quem empreende tem muito isso vai lidar com risco então lidando com risco você vai ter ou se não tiver erro é porque você não está empreendendo ou porque você está muito estagnado quando só tem eu gosto de dizer quando tem só acerto a pessoa não arriscou o suficiente daria pra ela ter um resultado 10 vezes maior se ela tivesse um pouco porque essa é a questão de um negócio só que entendendo isso eu posso pegar os maiores gênios do planeta se eu pegar o Elon Musk foguete explodindo que deu errado em muitos momentos que ele podia ter desistido você pega o próprio Steve Jobs foi demitido da Apple teve computador que foi lançar e que não deu certo então tem muitos erros no meio dessa trajetória mas isso faz esse profissional valer mais e consequentemente se eu estou mais na disposição deixa eu fazer esse projeto mesmo que esse projeto não deu certo o que eu estou trazendo mais possibilidade de acerto também porque se eu tiver 10 projetos e 9 deu errado e um deu muito certo esse que deu muito certo ele pode ser exponencial e fazer o negócio virar o que eu precisava e esses aqui se eu fizer um risco calculado obviamente de forma que eu não preciso perder tudo que eu tenho mas que eu possa opa eu errei aqui o que eu perdi? eu perdi dinheiro consigo recuperar dinheiro consigo então deixa eu buscar esse acerto exponencial eu tenho muito essa visão fala um pouquinho também mais sobre as questões até do erro é a parte do risco calculado então você pontuou é o empreendedor ele tem que saber o risco que ele está correndo então esse risco calculado de que eu fazer uma ação eu tenho os riscos ali apontados e não é um problema se tiver algum problema porque eu já sei aquilo uma coisa que eu acho bem interessante é o exemplo da Amazon em que lá eles tiveram vários problemas vários projetos que não foram para frente mas não quer dizer que o projeto não ter ido para frente alguma coisa dentro daquele projeto pode fazer com que vire um novo produto um novo segmento um novo projeto então mesmo em algo que deu errado tem pontos positivos então essa visão é a visão do empreendedor de que mesmo com algum erro algum lançamento alguma coisa você deu o exemplo do lançamento do foguete ali eles tiveram muitos insights muitos ensinamentos para que não ocorra novamente esse e para outros problemas que poderia ter na empresa ali né então esses são os dois pontos erro e o risco então o risco tem que ser o risco calculado mas o empreendedor ele corre ele não corre do risco ele corre para o risco mas com o risco totalmente apontado segmentado e calculado e a parte do erro é assim comentar novamente o erro é muito importante para o empreendedor por quê? porque como a gente comentou inicialmente a gente não tem hoje um local onde você vai aprender a lidar primeiro com o erro que vem muito do autoconhecimento que é uma coisa que a gente não tem essa vertente de desde criança de onde você erra você é culpado você é tratado que o erro é algo ruim e a gente como empreendedor isso é totalmente diferente então é uma forma de pensar diferente né você pensar que o erro é positivo é totalmente fora do comum né hoje com o meu filho faz alguma coisa errada é até instintivo em que ele erra você vai lá e fale algo para ele mas você pensando como empreendedor na verdade você tem que incentivar ele errar e aí ele vai aprender cada vez mais e ele vai conseguir sozinho caminhar cada vez mais essa é a vida do empreendedor quanto mais ele erra mais ele consegue caminhar sozinho e claro né não estou dizendo que ele não está buscando acertar isso é importante entender pessoal porque tem que ah então eu tenho que focar em errar não você vai focar em errar é o que eu gosto de dizer errar rápido para aprender rápido e qual que é a sua ambição Diego minha ambição minha ambição hoje é conseguir literalmente fazer com que o maior número de pessoas consigam ter a oportunidade de ter o insight que eu tive das possibilidades de do que eu estava vendo como se ele tem hoje empreender e hoje fazer o que eu acho que eu quero fazer da minha vida é que eu tenha a possibilidade de dar esse insight para as pessoas isso é o que eu gostaria não isso é o que eu faço hoje isso é o que eu tenho vamos dizer assim de propósito então o meu propósito hoje é que o mais número de pessoas tenham a possibilidade de enxergar todas as possibilidades que ela tem porque hoje é muito difícil as pessoas acabam limitando né a gente é muito limitado pela convivência do ambiente que você convive muitas vezes da família muitas vezes dos amigos e isso acaba limitando então eu tive esse insight em que eu poderia fazer o que eu quisesse como empreendedor hoje ou como uma pessoa que influencia positivamente as pessoas mas eu tenho certeza que tem milhões de pessoas que tem essa possibilidade e que hoje não conseguem enxergar o quão valor eles têm e o quão precioso eles têm que é a vida e dar o melhor para aquilo que eles querem fazer independente do que eles querem fazer muito bom e às vezes assim o que é óbvio para alguém pode ser milagre para outra pessoa que é o que ela precisa ouvir é aquela questão a importância você até falou sobre isso a importância de estar no ambiente certo porque de repente uma coisa que eu estou quebrando a cabeça não estou conseguindo resolver é um problemão para a minha conversa com outra pessoa é uma coisa simples que dá para resolver de resolver de forma leve dependendo ou mostra um ângulo que sozinho a gente não vai conseguir pensar ter essa humildade eu vejo isso muito importante pedir ajuda de fazer treinamentos de estar próximo a pessoas e ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo e Diego mais um ponto você falou aí desse ponto do desenvolvimento humano que chamou atenção para essa área que te levou a pensar assim por quê porque quem está assistindo pode pensar sobre isso é muito visto ainda a ideia vai fazer terapia terapia é coisa de doido vai fazer coach coach é charlatão tem ainda esse estigma na cabeça de muitas pessoas que não entenderam a importância desse ponto da mentalidade para a construção de qualquer negócio ou para crescer pessoal profissionalmente me fala um pouquinho disso daí para iniciar acho que uma frase importante para quem quer empreender hoje eu vejo que a empresa é a mentalidade do dono então para mim essa é uma fala que ela acaba sendo uma verdade absoluta dentro da empresa mas voltando aí para vamos dizer assim o Diego onde que começou tudo isso na pandemia todo mundo se viu ali né literalmente trancado em casa tendo que avaliar reavaliar a vida como estava sendo feito os seus trabalhos a grande maioria ficou trabalhando de casa e em tudo isso que aconteceu eu vi que eu queria algo diferente e aí essa inquietação me trouxe a busca do autoconhecimento e aí como que foi essa busca então inicialmente eu quis empreender com isso eu comecei a fazer terapia e fiz a sessão de coach que para mim foi sensacional então pessoas que tem vamos dizer assim essa trava ou acha que isso não é benéfico eu posso dizer que é extremamente benéfico por quê? porque um não substitui o outro o psicólogo não vai substituir um coach mas o coach vai te colocar alguns pontos em que vão te colocar para pensar de uma forma diferente do psicólogo mas os dois vão te dar vai começar a te dar a busca pelo autoconhecimento e os dois fizeram esse papel então depois disso eu fiz posso dizer dezenas de cursos relacionados ao autodesenvolvimento e dentre eles que me deram cada vez mais conhecimento e percepção do que eu tinha que buscar cada vez mais então isso é algo vamos dizer assim bem louco de que quanto mais você estuda quanto mais você entra no autoconhecimento você percebe que você sabe menos e que você precisa de mais então isso tem sido algo muito benéfico tenho feito dezenas de cursos mesmo relacionado a isso dezenas de livros que também tem muitos bons livros relacionados a isso e isso tem me feito uma pessoa melhor tem me feito entendido meus meus traumas problemas e limitações tem me feito um empreendedor melhor tem me feito um pai melhor tem me feito um marido melhor e isso não quer dizer que eu ainda cheguei aonde eu quero estar então vamos dizer assim é uma caminhada sem fim mas é uma caminhada em que você você olha para a direção que você está querendo ir e essa direção é positiva então eu quero continuar dando nela tem uma frase que eu gosto tem uma frase minha que eu digo quem está pronto já morreu você conversa com alguém a pessoa acha que sabe tudo que não tem nada para aprender das duas ou ela vai entrar em depressão porque não tem mais nada para ela fazer da vida que ela já entendeu tudo e sabe tudo e na verdade isso é uma ignorância uma arrogância porque para pensar dá para realmente saber de tudo é muita ignorância pensar assim e aí pior ainda aquela pessoa que acha que já sabe de tudo e tem resultado ruim aí é pior ainda porque peraí ele sabe de tudo mas na vida dele está tudo bagunçado então tem um monte de coisa que ele não sabe não tem nem a maturidade para entender que está precisando de ajuda ou que ele precisa pelo menos buscar aprender e vamos colocar aqui alguns pontos também às vezes na terapia quando as pessoas vêm falar de terapia vem muita ideia de que ah não mas eu não preciso de ajuda ou eu não estou doido da cabeça tem gente que acha que terapia é só para a pessoa que está surtado já não necessariamente porque eu gosto de dizer que terapia problema todo mundo tem busca ajuda quem tem maturidade para entender que ter ajuda vai te ajudar a resolver melhor mais rápido de forma mais inteligente mais barato e colocando você falou ali que isso foi um ponto fundamental até para virada de chave para falar cara eu acho que está no ponto de montar o negócio fazer o negócio ter mais chance de resultado para se tornar uma pessoa melhor um pai melhor marido melhor e assim por diante e é interessante como você colocou até o coaching tem muita gente que olha para o terapeuta ou para o coach e vai pensar assim esses caras vão me dar conselhos e não sabem nada da minha vida ou esses caras vão ficar ou tem a ideia pior ainda que é eu chego lá eu estou esperando que ele vai dizer o que eu tenho que fazer e não é para isso que serve é como se fosse vamos trazer um paralelo para facilitar o entendimento para quem está assistindo imagina sei lá praticar yoga não é que você está indo buscar a resposta do instrutor que ele vai te dizer como viver a vida mas aquilo pode fazer você olhar para dentro de certa forma que você vai encontrando as próprias respostas e até ah não mas então eu fiz um tempo e acabou eu nunca mais preciso e se eu precisar é porque o terapeuta foi ruim e conseguiu resolver definitivamente o problema eu não gosto dessa ideia é a mesma coisa então se eu fiz yoga um tempo e depois fiquei um tempo sem fazer se eu precisar voltar é porque foi ruim não pelo contrário é porque foi bom é porque valeu tanto a pena que de tempo em tempo eu posso voltar para ter um momento para olhar para dentro para de tempo em tempo eu vou voltar a fazer um treinamento como você disse eu vou voltar quem sabe conversar com um coach ou com um terapeuta eu acho esse ponto muito importante e que muita gente me indigencia você pode falar um pouquinho você tinha algum chegou em algum momento pensar assim ah eu acho que eu preciso de terapia e como foi essa transição ah isso foi no começo né no começo a gente eu tinha essa mentalidade exatamente do interior que você acabou de falar então antes de todo esse processo eu achava que primeiro passar no psicólogo eu não precisava porque eu fazia um autocuidado eu conversava comigo mesmo e estava bom ali e eu achava também tinha essa visão de que o coach é um cara que vai falar coisas que eu já sabia e pelo contrário então para exemplificar isso a minha decisão de pedir as contas do CLT para empreender foi exatamente no meio de uma sessão em que ele fez uma pergunta ele fez a pergunta correta a resposta estava aqui dentro e aí eu percebi que eu já tinha a resposta e falei cara foi na terça-feira e na sexta eu pedi demissão aí você fala não foi no calor não a decisão foi tomada e até hoje eu tenho a convicção daquilo que eu tomei mas por que? porque ele me ajudou e não foi ele vai lá e pede demissão não ele só fez a pergunta ele fez uma pergunta simples ele falou eu estava trabalhando tanto já empreendendo e estava trabalhando na empresa ele falou tá bom e o que está faltando aqui para essa sua empresa que você acabou de abrir começar a alavancar aí eu respondi para ele eu falei ó eu dar mais atenção para ela e por que você não dar mais atenção aí eu pensei se é isso que eu quero se é isso que eu vejo que precisa para a minha empresa alavancar eu dar o meu tempo full time para que ela consiga crescer a forma com que eu quero por que eu já não tomo essa decisão? e parece simples isso para quem está assistindo mas eu quero perceber eu quero que você que está assistindo olhe para a sua vida tem coisas que você está fazendo que você já poderia ter parado de fazer há dois, três, quatro cinco anos e você continuar fazendo e talvez não mudou isso porque faltou alguém te fazer olhar para dentro da forma onde você mesmo vai te dar a resposta do que você precisa fazer e de repente você começa a fazer uma coisa que parece óbvio mas o óbvio faz com que relacionamentos continuem ruins por anos o mesmo a pessoa sabendo de coisas óbvias que poderiam não é que vai dizer ah faz isso é que de repente você olha e fala peraí eu tenho que cuidar mais aqui em alguns pontos do relacionamento ou peraí eu tenho que eu vou te dar uma coisa simples aqui que aconteceu comigo que eu estava conversando uma coisa simples e olha curiosamente isso foi numa aula de inglês que eu estava tendo e aí tinha uma aula temática e eu estava mostrando como aumentou as estatísticas de pessoas que estão plantando algo dentro de casa para ter a própria comida lógico que não é tudo mas de repente uma cebolinha tomate alguma coisa o que me veio na cabeça cara vou plantar alguma coisa em casa parece simples mas de repente me deu a vontade e eu já comecei a olhar a hortinha para fazer dentro de casa então as vezes uma informação ou um insight nos desperta algo que pode mudar a nossa rotina pode mudar o nosso dia a dia pode transformar o nosso relacionamento pode transformar a vida profissional de forma totalmente assimétrica existe um outro futuro onde o Diego teria continuado na CLT por mais 10 anos sim e poderia ter ficado lá para o resto da vida e não era um problema tá isso é uma coisa importante não existe o erro em estar em A ou em B tá em CLT ou empreender isso é muito importante falar por quê? porque hoje as pessoas acham que é um problema você estar lá em OB não e o Diego se continuasse nessa caminhada também não seria um problema mas não é o que esse Diego que não tinha percebido que não era o que ele queria então quando você percebe aí vem o ponto principal é a ação e da mesma forma tem gente que tá empreendendo e talvez ele teria uma qualidade de vida muito melhor na CLT que eu falo que as vezes ele tá empreendendo sofrendo e tá ali com a receita mensal vamos colocar de 5 mil que ele tá conseguindo tirar só que com muito desgaste trabalhando 20 horas por dia e tá muito desafiador talvez se ele tivesse intraempreendedor dentro de outro negócio ele conseguiria ter mais qualidade de vida com a renda talvez até mais alta e talvez teria ele teria ele se sentiria melhor só que vive tanto a ideia de não olha isso quanto é importante olhar pra dentro a ideia de que eu tenho que empreender que de repente nem ele gosta daquilo ele não sabe e não tem nem ninguém pra ajudar ele a organizar as ideias por isso que é importante você ter esse autoconhecimento você buscar esse autoconhecimento junto com sessões de terapia junto com um coach ou com um mentor porque essa pessoa que tá empreendendo e que tá nesse sofrimento do seu exemplo ela pode falar mas eu não quero empreender e se descobrir um ótimo funcionário em que vai empreender dentro de uma outra empresa que vai tá muito mais feliz que vai tá se enxergando e se achando nesse momento mas por quê? mas eu tenho que buscar e se entender o autoconhecimento as sessões ou com terapia ou com coach ou com mentor ou com qualquer outra pessoa que faça com o que ela pense né? faça com o que ela olhe pra dentro faça com o que ela tem esse crescimento muito bom Diego e ó pessoal só pra vocês saberem pra quem quiser agendar a sessão de terapia de forma sobre medida personalizada pra você eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo que tem excelentes profissionais recomendados que eu coloco de recomendação e como que funciona você vai no link e aí assim que você faz o pagamento da primeira sessão vai aparecer um formulário pra você preencher você coloca o seu objetivo com a terapia e automaticamente é direcionado um terapeuta especialista pra poder te ajudar no seu caso e o legal que tem como são um grupo de terapeutas do Instituto Românio são literalmente dezenas e dezenas que permite que qualquer hora do dia seja super flexível pra caber na sua agenda e funciona de forma online quem quiser depois dá uma olhada na descrição desse vídeo e lembrando só pra mais um call to action aqui que é se inscreve se inscreve não tá inscrito se inscreve uma das formas de conectar com pessoas que vão ajudar na sua mentalidade também é seguindo canais como esse se você gosta desse tipo de assunto lembra de se inscrever deixar um gostei um segundo que contribui bastante pra esse trabalho e eu tenho certeza que pode contribuir pra sua vida se tá fazendo sentido esse nosso bate-papo aqui aí Diego mais um ponto aqui é fala um pouquinho assim da sua rotina e você falou aí de pontos de ambição que você tem fala um pouquinho da sua rotina de como você faz pra organizar porque tem a coisa do desenvolvimento humano tem a empresa a concreto seco tem a de processos que você tá fazendo fala um pouquinho como você se organiza hoje nós estamos trabalhando pra organizar a empresa pra que a gente tenha mais tempo pra conseguir fazer esses outros projetos e também toda essa parte de curso de desenvolvimento humano né então vou dar o exemplo do ano passado pra isso no ano passado a gente conseguia fazer tudo isso mas tinha toda aquela dificuldade né porque quando saia ali da operação saia das coisas as coisas não andavam da forma como a gente gostaria então esse ano literalmente a gente tá entrando em todos os processos da empresa então de cabeça pra que a gente consiga cada vez mais ir pro estratégico mesmo da empresa e do estratégico da empresa a gente conseguir a rotina que a gente busca então hoje a rotina é de você conseguir pela manhã verificar todos os indicadores da empresa como estão sendo feitos os atendimentos junto aos clientes você ter a possibilidade de a tarde fazer algumas visitas estratégicas com alguns clientes e aí você conseguir ter uma vida em que você consiga olhar pra sua vida fazer uma partida um exercício físico né ter um momento em que você consiga ler um livro que consiga ver um podcast que você consiga é ter um momento inclusive falando de podcast se inscreve aqui se não é inscrito já segue no Spotify exatamente então um dos pontos que eu sempre aproveito para ouvir podcast tudo é no carro então quando eu tô indo com o cliente então é ter esses momentos diários que são importantes pra que você consiga ter uma rotina saudável porque assim eu entendo que o empreendedor em algum momento ele vai sacrificar a sua rotina pra chegar onde ele quer mas tem que ter um tempo tem que ser fundável tem que ter um ponto final que ele vai correr uma maratona até aquele ponto pra que depois daquilo ele consiga ter uma rotina uma coisa saudável que não é saudável ter pessoas que vão ficar trabalhando o tempo inteiro o dia inteiro que não vão conseguir olhar pra saúde não vão conseguir olhar pra família pro bem estar tanto pessoal quanto profissional quanto familiar é sucesso é felicidade é fracasso e pensando achei legal isso que você falou aí e os pontos da rotina também você tem vontade por exemplo de vender empresa ou ter mais sócios fala um pouco disso hoje a minha mentalidade sobre isso cada vez vai mudando e eu acho que é muito legal falar sobre isso porque hoje a mentalidade do empreendedor e a minha mentalidade é mutável então pode ser que tudo que eu tenho falado aqui daqui um ano a gente passa novamente e tenha mudado e isso é saudável então é coisa que as pessoas acabam falando ah eu tenho minha opinião e não mudo não ela é mudável ela é mutável com certeza e isso é inteligente porque pior é uma coisa que eu falo às vezes na minha empresa a pessoa chega e fala Romani mas você falou que tinha que fazer assim agora você já está falando que tem que fazer assado é porque eu mudo de opinião eu achei essa outra forma melhor então pior é se eu falar então beleza continua fazendo do jeito menos eficiente porque eu não mudo de opinião é burrice exatamente aí o ponto que você trouxe eu acabei me perdendo opa peraí deixa eu lembrar lembrar aqui também mas nós falamos sobre essa coisa aqui ah da empresa de qual a sua visão sobre ah eu penso em ter mais sócios ah perfeito perfeito então hoje eu penso assim hoje eu penso em ter mais empresas e como eu vejo a empresa a empresa para mim ela só tem um fim é vender porque eu não vejo a empresa para passar para os meus filhos então eu quero ter a possibilidade de de dar um 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 ensinamento para ele né dar cultura para ele para que se ele quiser ele abra dele ou não mas não é algo que eu quero passar então o objetivo de uma empresa aberta é para vender hoje eu tenho a mentalidade de que eu e isso é um ponto importante vamos só voltar aqui porque tem gente que não entende isso e às vezes é coloca como se fosse obrigação do filho ele tenha que lidar com a empresa e aí é onde muitas empresas quebram e tem gente que olha como se o erro tivesse um filho que não quis tocar aquela empresa só que talvez foi na falta de capacidade de gestão porque quem construiu a empresa e queria ter aquela empresa às vezes não é o filho sim então e nada de errado pode ser que o filho não queira ou pode ser que não só que aí até que se for para colocar fazer um processo de sucessão bem estruturado e que não é feito de dia para noite que leva alguns anos para amadurecimento e a pessoa se adequar a aquele negócio sim, perfeito e além disso da parte da sociedade então hoje eu vejo que sociedade é benéfico então hoje ter novos negócios novos sócios só te dá possibilidade de você acelerar o desenvolvimento de uma empresa então hoje eu não tenho medo de ter novos sócios não tenho medo de ter novos negócios e uma conversa que a gente tem com alguns amigos é de que ter novas empresas é diferente de ter novos sócios porque literalmente o sócio é como se fosse um casamento então você tem que saber com a pessoa que você está se associando então hoje eu tenho a possibilidade de quem é minha sócia é minha esposa que é um desafio porque a gente tem que conseguir separar muito bem a sociedade e a família mas é um baita de um benefício porque é a pessoa totalmente que eu confio mas isso também não quer dizer que eu não vou confiar num outro sócio numa outra pessoa abrir um novo negócio mas a minha visão hoje é de negócios são para abrir crescer e vender e coloca aí quais critérios você costuma usar para pensar essa pessoa vai ser meu sócio e acredito vai ser bom eu colocaria não o critério ou imagino que alguém queira ter um sócio mas o que você daria de conselho eu daria de conselho que primeiro você tem que você não se associa a uma ideia associa pessoas então a pessoa está com uma ideia maravilhosa não você vai associar com a pessoa pode ser que a ideia dela não seja tão boa mas a pessoa seja tão boa em que vale a pena se associar porque como a gente disse aqui a gente muda de ideia só que se eu estou com uma pessoa pode estar mudando de ideia que a gente vai para a direção melhor e aí não se limite a olhar o conhecimento dessa pessoa não se limite a olhar a habilidade dessa pessoa sem limite olhar a pessoa como um todo então hoje é muito mais simples você é o que eu brinco eu sempre falava com a Juliana sobre isso quando a gente começou a se associar que eu preciso comer um quilo de sal com aquela pessoa para conhecer a pessoa então é um ditado que eu vi em casa e que eu levo hoje então conheça a pessoa e aí depois de conhecer a pessoa você vai se associar com a pessoa e não com o negócio então hoje eu tenho alguns colegas alguns amigos em que eu me associaria em qualquer negócio com eles independente de que negócio que fosse porque eu me associo a pessoa então você que hoje está pensando em se associar pensa na pessoa que você vai associar você conhece essa pessoa bem? ela tem caráter que é o mais importante hoje eu prefiro apostar no caráter de uma pessoa eu falo cara essa pessoa tem caráter e eu apoiar ela num novo conhecimento apoiar ela numa nova habilidade que ela tem que desenvolver pra uma nova sociedade mas o caráter é algo que não tem como eu imputar numa nova pessoa e tem gente que fala assim não, eu não posso compartilhar uma ideia que ela vale muito e é isso e às vezes geralmente quem tem esse pensamento tende a ser pessoa que estão mais novas no mundo dos negócios porque quem já está mais assim estruturado sabe que tem uma frase que é de ideia vale um real a bacia né e é aquilo que você falou eu posso ter uma ideia genial mas quem vai estar disposto a tocar aquilo e colocar pra frente tem até uma coisa a minha irmã até você conheceu ela eu sim a Raiane ela trabalha numa fundação sem fins lucrativos sobre longevidade e o interessante é assim tem uma equipe muito bem paga ali por que que o cara pega pra investir por exemplo a minha irmã pagando deve ser colocando em reais vou estar chutando aqui mas entre 50 e talvez 100 mil reais mês que a pessoa recebe de salário ela é colaboradora de vou trazendo pra real porque ela recebe em dólar né mas colocando por que que ela faz isso por que que ele não sei lá ele não vai fazer o negócio né por que não é sobre fazer o negócio é sobre achar pessoas que estão apaixonadas de verdade pra aquele negócio fazer dar certo e vão falar cara eu vou dedicar a minha vida pra isso não é tão simples achar esse tipo de pessoa de isso vale demais vale muito mais do que a ideia em si porque não é sobre eu vou trazer aqui o exemplo longevidade pode ter um monte de gente que fala eu quero falar sobre longevidade mas quem está de fato pensando cara eu vou mergulhar fundo nisso daqui e estou disposto a arregaçar a manga e fazer o projeto acontecer achar esse tipo de pessoa é o que faz essa pessoa também ter condição de ou ser melhor remunerada ou virar sócio dentro de uma organização estar mais disposta a resolver problemas que é o princípio do empreendedorismo e uma coisa também uma frase que eu gosto de perguntar pro pessoal que vem aqui alguma ideia ou frase um parágrafo alguma mensagem que faz muito sentido na sua vida como eu comentei na parte do propósito eu vejo que hoje o o ambiente é algo que pra mim foi discutível né foi um ponto em que além de me dar a possibilidade de entender que eu necessitaria de um autoconhecimento maior de entender as minhas dificuldades e o que eu precisava correr como empreendedor como pai como filho também como marido é a frase que eu colocaria eu acho que não seria uma frase mas seria mesmo uma mensagem de que é aquilo que eu já já falei seria de dar a possibilidade pras pessoas de entender que elas tem a outra oportunidade e a oportunidade não quer dizer empreender mas é a oportunidade de fazer algo diferente do que elas já fazem hoje então as pessoas que não buscam conhecimento elas tem a possibilidade de buscar as pessoas hoje que trabalham como CLT elas tem a possibilidade de empreender as pessoas hoje que estão num relacionamento que não estão muito legal elas tem a possibilidade de ser felizes em outro relacionamento só que elas tem que primeiro entender o que elas realmente querem então a mensagem que é se tem a possibilidade busque o autoconhecimento busque entender os seus anseios o seu propósito sem saber quem eu sou eu vou acabar vivendo o que alguém espera que eu seja perfeito então se fosse a frase seria essa a frase mas a mensagem é essa tenha a possibilidade de você se conhecer de buscar o que você quer e de fazer botar em ação que é algo que muitas pessoas você falou das ideias da bacia de ideias a gente poderia aqui colocar 3, 4 ideias e abrir empresas maravilhosas mas quantas pessoas que estão nos ouvindo hoje colocaram em ação para fazer essas ideias virarem então o empreender ter sócios é isso são pessoas que colocam aquilo em ação e não só que tragam ideias muito bom e como que o pessoal faz para conhecer seu trabalho lembrando se inscreve aqui deixa o gostei e como que o pessoal leva um segundo se não está inscrito isso dá azar você vai tem chance de ficar cego estou brincando isso eu acabei de inventar dá chance de ficar cego mas eu poderia jogar uma praga em você não vou fazer isso não só se inscrever para me ajudar e para te ajudar hoje nas redes sociais no instagram então é diego.gomes.ribeiro então tem as redes sociais das empresas então é inclusive só um ponto se você está inscrito no canal você passa a enxergar melhor é verdade pelo menos a sua visão sobre a vida aumenta com certeza e aí das empresas quem seria arroba concreto seco arroba concreto ponto seco ou concreto seco agora tem dúvida eu vou deixar na descrição para quem quiser então tá bom e é da empresa somos geste arroba somos geste peraí então vamos falar de novo que as três é ponto o pessoal é diego.gomes.ribeiro e das empresas é concreto seco e somos geste é a empresa de gestão de projetos legal precisou de gestão de projetos ou precisou a concreto seco ela é mais especializada em reparos fala um pouquinho da concreto seco ela é especialista na parte de recuperação estrutural e emprimização mas a gente atua em qualquer tipo de serviço civil também boa então tá precisando de serviço de engenharia vou deixar na descrição e olha foi um prazer enorme te receber aqui pessoal acompanha o trabalho do Diego se você gostou deixa nos comentários coloca suas considerações lembra de se inscrever aqui no canal leva só um segundo eu vou deixar também o link caso você queira passar por um processo de gerapia de forma personalizada sobre medida pra você eu recomendo bastante e foi um prazer meu amigo de receber se tiver alguma mensagem final que eu queira deixar pro pessoal a mensagem final que eu trago primeiro é agradecer ao convite então foi um prazer aqui a gente se conectou e é um exemplo para as pessoas que estão vendo aqui se conectar com as pessoas cada vez se dá possibilidades de crescer de aprender e estar com pessoas que são melhores do que você então enxergue que todas as pessoas sempre são melhores do que você então essa seria a minha mensagem e também fazer um merchan pra você então quem nunca participou de nenhum evento presencial do Romani faça eu faço o meu convite tive a possibilidade de um convite que o Romani deu e pra mim foi algo descorruptivo então se tiver a possibilidade tá feito o convite estamos juntos né amigo e olha achei legal tudo isso que você falou tem vários insights sempre que vem alguém eu gosto de dizer sempre que a gente passa deixamos um pouco de nós levamos um pouco do outro eu aprendi coisas boas aqui hoje espero que você tenha levado coisas boas também e que você também grande abraço até o próximo episódio pessoal lembra de se inscrever no canal e vamos juntos fazer desse lugar melhor sendo pessoas melhores tchau tchau